Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu, Marcelo Augusto. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas de entrevista para o ano voluntário aqui na Alemanha. Roda a vinheta aí! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aí que quer fazer a entrevista para o ano voluntário que aplicou, que está com a data da entrevista marcada, mas está meio perdido assim Ai, não sei por onde começar, não sei como vou fazer a entrevista, o meu alemão não está afiado, ou blá 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 Mio e uma coisas. Bom, gente, hoje nesse vídeo eu vou estar dando algumas dicas de como eu, Marcelo Augusto, fiz a entrevista para o ano voluntário aqui na Alemanha. Estou passando algumas dicas agora para vocês, porque eu sei o quanto esse idioma é complicado. Eu mesmo, quando fiz a minha entrevista, eu não tinha conhecimento nenhum a não ser o básico do básico, palavras perdidas que não eram suficientes para fazer uma entrevista, né? Vamos supor, óbvio que no nosso país, pelo menos no meu país, nós aprendemos na escola em inglês e espanhol e pelo menos eu não conheço ou não conhecia pessoas do meu país que eram encantados pelo idioma alemão que têm interesse de conhecer e de aprender o idioma alemão. Bom, gente, passando um pouco para as dicas, as dicas que eu vou passar para vocês são coisas bem simples. Primeiro eu vou... a primeira dica que eu vou dar passando para vocês é que vocês estudem, que vocês procurem ter o conhecimento de você poder se apresentar, não palavras soltas, mas frases que você possa estar se apresentando, falando sobre você, seu nome, a sua idade, de onde você vem, o que você faz, por que você está aplicando o plano social. Ah, Marcelo, mas isso já é praticamente a entrevista. Não, gente, você tem a opção de escolher a entrevista tanto em inglês ou em alemão. Eu fiz a entrevista em inglês. Fica ao seu critério, mas é muito importante também que você tenha pelo menos um nível intermediário ou avançado de inglês ou pelo menos o suficiente para que você possa compreender bem as perguntas e responder as perguntas de forma com que eles entendam. Então, assim, gente, após a entrevista, quando concluir a entrevista, por mais que você tenha feito ela em inglês, eles vão estar te fazendo algumas perguntas voltadas para o idioma alemão. Primeiro eles vão querer saber qual é o seu nível de alemão, se você tem condições de manter um contato com uma pessoa. Obviamente que você vai dizer, ah, Marcelo, mas eu vou utilizar essas dicas agora e quando eu chegar eu não vou ter nenhum... Tá, ah, mas de acordo, aí você vai ter o conhecimento do idioma inglês, que vai lhe ajudar muito no início. O pior é vir para cá, como tem pessoas que vêm sem nenhum nível de idioma nem de inglês nem de alemão e isso acaba dificultando bastante a comunicação e até mesmo as atividades no trabalho. Então, assim, ah, Marcelo, mas eu não tenho o idioma alemão, como é que eu vou fazer para me comunicar com as pessoas? Gente, quando você está aqui, as possibilidades de você desenvolver o idioma são muito grandes, até mesmo porque muitas das organizações, as instituições, elas oferecem um curso. Não é muito, né, não é um curso muito prolongado, mas chega a ser o suficiente para você ter mais conhecimento do idioma. E óbvio que se você consegue, né, passar na entrevista, você vai procurar mais e mais se aprofundar no idioma. Então, gente, vamos passar logo para a entrevista e deixar... Vamos passar logo para as dicas e deixar desse blá blá blá. Bom, gente, a primeira dica é que vocês estudem frases e não palavras soltas. Uma dica muito que eu utilizei para mim, que me serviu muito, que me ajudou muito, foi fazer um texto de introdução sobre mim em alemão, né, digitado, tanto ele em português como ele em alemão e também algumas frases que eu achava que seriam necessárias, de acordo com... na minha opinião, porque a gente não sabe como funcionam essas entrevistas, né. Então eu fiz frases que, na minha opinião, poderiam ser importantes e uma carta de introdução toda em alemão. E antes de eu fazer a entrevista, eu li essas cartas... eu li essa carta como se fosse um roteiro de novela, como se eu tivesse que decorar um texto. Então, gente, hoje eu não lembro mais, mas a carta... eu passei dias com essa carta na minha cabeça, dias e dias e dias, tanto que ela me ajudou muito. Eu não só li ela como um roteiro de novela, como no dia também, preste atenção nessa dica, como no dia também, durante a entrevista, antes de começar a entrevista, eu colei todas essas pescas ao redor do monitor do computador. Óbvio que eu também estava lendo ela, não dando a perceber, pra quem estava do outro lado, fazendo uma entrevista comigo, de que eu estava lendo alguma coisa, né. Procurar também não ficar muito nervoso, não centrar o olhar no local que você está lendo. Então é muito importante, gente. Então, resumindo, estudar palavras... não palavras, mas frases relacionadas a você. A introdução, ter uma carta de introdução, que obviamente que ele não vai saber que você decorou. E pelo menos, gente, o máximo, o máximo vai ter algumas perguntinhas que podem ocorrer relacionadas à sua família. O que sua mãe faz, o que seu pai faz, em relação a como é a sua relação com a sua família, né. Pra eles saberem de que vocês têm uma boa relação com a família e tudo. Pra saber de que você vem de uma família normal, né. De que você não é nenhum louco, vamos supor assim. Então, gente, essas são as dicas que eu queria passar pra vocês. Não são muitas dicas, mas que me ajudaram bastante quando eu fiz a minha entrevista. Bom, gente, eu espero que tenha servido pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é novinho, novinho. Me acompanhar também lá na minha página no Instagram, que é eu.marceloaugusto, que eu vou estar deixando aqui embaixo. E é isso, gente. E qualquer dica, qualquer assunto que vocês queiram ver aqui no meu canal, que eu estou falando agora no início do meu canal, sobre o ano voluntário aqui na Alemanha, o FSJ. Mas eu quero também fazer outros temas. Não sei se vocês já viram, o vídeo anterior eu fiz o meu primeiro vlog lá em Amsterdã. E dão... 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 dêem uma... dêem uma passada lá, acompanhem o vídeo. E espero que vocês gostem do meu canal. E não esqueçam de deixar aqui o tema sobre alguma coisa que vocês queiram ver aqui no meu canal. Bom, gente, esse foi o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!